E aí Manolos e Manolas, beleza? Aqui quem fala é o Joe do CPA Gameplay e eu espero que vocês estejam bem. Hoje começaremos aí a nossa nova série do Clash of Clans chamada Guerra Quente, onde consiste aí em a galera que ganha 3 estrelas, dando 100% ali nas batalhas mesmo, nas guerras de clãs, estará aí colocando e arquivando todo o seu sucesso aqui no CPA Gameplay, firmeza? Então vamos que vamos, vamos começar a iniciar, a gente tá aqui no CPA Gameplay 2, a gente decidiu começar por aqui já que eu estava aqui no CPA Gameplay 2, então a gente já vai iniciar por aqui mesmo, mano, vamos que vamos, vamos detonar aí, vamos lá ver como é que tá a nossa batalha, a gente tava perdendo e independentemente do clã ganhar ou perder a guerra, quem fizer 3 estrelas estaremos aí arquivando aí com sucesso o 100% dado nas vilas da galera que atacou, velho, nada mais justo da galera que cumpriu com o dever, beleza? Vamos lá então, vamos lá o nosso primeiro ataque do CPA Gameplay 2, quem foi? Vamos lá, foi o ataque do Neto, cara, do nosso líder, co-líder e líder também, Neto, vamos lá ver, vamos ver como que o cara detonou aí a vila do maluco, vamos lá, no silêncio, só olhar, fiquem só com a musiquinha de fundo aí, o cara usou, arqueira, GG e servos, cara, e mais o castelo do clã ali, opção do rei bárbaro também, cara, doideira, eu acho lindo o ataque com o servo, eu acho lindo esse tipo de ataque assim, fica bem colorido, né, velho, rosa, azul, fica o marrom do GG, fica lindo, cara, fica maravilhoso, doideira, saiu né, dia dos 50% na vila do maluco ali, ó, tá fazendo um ataque limpo, né, velho, isso daí é o que a gente chama de ataque limpo, onde você tem a visão triunfal de tudo mesmo que acontece aí na batalha, eu sempre dei uma acelerada aí em alguns vídeos, eu pus a duas vezes aí, ó, o Neto já detonou seu primeiro ataque 100%, merecido, vamos lá para o segundo ali, foi em cima do Alan Krabs, foi do Neto também, vamos ver que tropa que ele decidiu usar agora, velho, parabéns, Neto, os dois ataques, seis estrelas, ó lá, 60 arqueiras, GG, o mesmo esquema novamente, usando as mesmas tropas, só que agora ele atacou de cima para baixo, ou será que foi apenas para tirar a tropa do clã do cara para fora do castelo, e aí, é ponto que você pode também ver os ataques dessa galera e de repente usar no seu ataque um dia na guerra, cara, vamos usar isso como análise de batalha, de guerra, não é? Tá show, cara, service é bonito, né, service é uma tropa bonita, né, azulzinha voando e tal, show de bola, 85% já, foi rápido, isso aí, Neto, parabéns, cara, olha só, show de bola, detonou, velho, parabéns, já foi, vamos, vamos para os nossos próximos ataques, depois do Neto nós temos o William, nosso líder e co-líder também, o William, opa, um layout mais complexo aí, um pouco mais difícil de, opa, dragão na defesa, cara, que doideira, bom, ainda bem que ele tinha arqueira e também tinha 9 dragões para detonar o dragão do cara, né, que doideira, velho, vamos ver esse ataque aí, nossa, distribuiu bem os dragões, distribuiu bem, vai vir aquele ataque limpo e maravilhoso, quer ver? Vai vir igual tsunami, vai vir igual onda, arrebentando com tudo, olha, eita, induzou porção de fúria, velho, que doideira, loucura, agora vai, olha, já foi 50% da vila, defesa aérea já era, já vai para o pau, defesa aérea, só vai ter as arqueiras ali para derrubar os dragões e acabou a história, da era, velho, show, hein, belo ataque usando os dragões, cara, parabéns, William, e você pode usar esses análises para detonar, cara, também usando aí os seus ataques de guerra, agora a gente vai lá para o CPA Gameplay, aqui acabou, a gente perdeu essa guerra, tá legal, e poucas pessoas atacaram, e vamos que vamos agora para o CPA Gameplay 1 começar a gravação ali no CPA Gameplay 1 de muita gente que foi bem mais ativo na guerra, a galera, se não me engano, perdeu também, porém perdeu por falta de ataque, mas foi bem mais ativo aí, a galera, detonou geral depois aí nos 3 estrelas, muita gente ganhou 3 estrelas no ataque do CPA Gameplay 1, esperando aí, eu estava esperando a galera me aceitar aí no clã, beleza, a gente foi aceito, foi aceito pelo MK Salter, muito obrigado MK Salter, valeu, vamos lá, cara, vamos começar a gravação aí, vamos ver como é que está a guerra da galera, eu cheguei aí doando aí a prova para alguns manolos, que estavam pedindo, eu sempre dou arqueira de preferência, eu estava fazendo apenas BB, arqueira e goblin, porque eu estava em farm, ainda estou, porém já estou, estou terminando agora, o CPA Gameplay 2 está bem mais, está diferente do que agora dessa última, a gente está com 28 membros aí, a galera vem para detonar nas guerras, a gente vai arrebentar nas guerras agora aí, vai ter muitas mais gravações como essa aí, se você quiser fazer parte, só é você digitar lá, viu o vídeo do Joe aí, quero fazer parte do CPA Gameplay 2, ou do CPA Gameplay 1, fica a sua escolha, tá bom? Seja bem-vindo a fazer parte da família CPA, vamos lá, a gente estava perdendo o curso lá de 94 a 68, mas muita gente atacou e muita gente aí teve a vitória merecida aí, começamos aí pela mini do Jão, que conseguiu, acho que se não me engano, 6 estrelas nos seus ataques, vamos aí ao primeiro ataque da mais nova esposa, esposa, senhora, senhora e esposa do Jão da Paçoca, o mais novo casal do CPA Gameplay agora aí, no sucesso, beleza, vamos aí, detonou, já está com 50% da vila detonada, usou arqueiro e GG e até os homens, os quebras-muros aí, os homens-bombas detonando e ainda tem a poção de fúria para detonar. É, arrebentou a poção de fúria ali, poção de fúria não ali, poção relâmpago, o feitiço relâmpago, detonou, arrebentou, só falta ali as casas dos construtores ali para dar o 100% e acabou a história, parabéns, Fili, detonations, e teve muitos ataques muito bonitos aqui, muitos, muitos ataques show de bola, vamos que vamos detonar geral aqui, esse aí também foi da mini do Jão, o segundo ataque dela de 100%, vamos ver aí, usou também a arqueira GG e o mesmo layout de tropas que ela usou no anterior, usando arqueira GG e quebra-muros, só que dessa vez sem feitiço relâmpago, vamos ver aí como é que sai, distribuiu bem as arqueiras, cara, é muito show quando distribui as arqueiras em volta das vilas, de tudo que tem que atacar, porque uma, você distrai as defesas do inimigo, o inimigo fica meio sem saber para onde mirar o ataque, então ele fica meio perdido, você já ganha tempo com isso, cara, então distribuir as tropas em volta da vila é um excelente tipo de ataque, cara, um excelente tipo de ataque, a não ser que seja uma vila muito forte, com a defesa muito forte, aí vale mais a pena você focar em uma direção só, mas quando a vila é um pouco mais distribuída, um pouco mais fraca, vale a pena você distribuir os seus ataques em volta, cara, é muito show, atacou muito bem, isso aí, já atacou 88%, já ia para dar o 100%, coitado, um GG vacilou ali nos esquemas, foi pulado e jogado para fora do arsenal da vila, e o outro GG ficou ali quebrando um muro, tipo, deixa eu trocar uma ideia com o muro aqui, deixa eu carimbar ele, deixar a marca do meu muro aqui, o GG vacilando ali, beleza, 100% aí, parabéns, valeu, brigadão pelas seis estrelas aí, vamos aí que é o próximo, é o MK Salter aí, o que nos aceitou ali para estar gravando os vídeos, valeu MK Salter, vamos detonar, o vídeo, eu ia fazer esse vídeo em duas partes, mas cara, eu desisti, vamos fazer em uma só, o vídeo vai ficar cumprido, tá galera, é, mas eu espero que vocês curtam aí, que vocês possam, é, curtir aí, as três estrelas aí, arquivadas aí no YouTube, vamos aí, atacou com, ó, teve BB, arqueira, GG, quebra muro e, olha, mago e também curador aí fora tropa de clãs para atacar, ó, uma, foi uma, um tipo de tropa bem, como é que fala? Bastante tipos de tropas, cara, show de bola, vamos lá, já deu 50% na vila, eu não tô falando muito, porque eu, eu acho que às vezes falar um pouco demais atrapalha às vezes, né, então é bom me deixar um pouco aí só na música, só pra você ficar de boa aí, tranquilo, curtindo o vídeo e os seus ataques, show, de bola, já deu 86%, falta somente os acampamentos ali no canto, olha, a tropa do castelo do cara tava pra fora agora que eu percebi, meu velho, ele nem teve problema com as tropas que estavam ali pra defender a vila, defender a vila, entre aspas, né, cara, porque, pelo amor de Deus, o cara me vai pra guerra e deixa o castelo de cama pra fora lá no, oh, meu, Leotski, beleza, vamos lá pra outro do MK Salter, seis estrelas também, parabéns, MK Salter, ô, louco, vamos ver aí como que se saiu, o mesmo layout da guerra, de tropas da guerra da vila anterior, vamos ver como que ele saiu nessa aí, já detonou os muros ali logo em cima, o cara protegeu bem o morteirão dele ali, ele só tá com um morteiro só, meu, aí jogou, as tropas do clã dos caras começaram a vir pra cima, tentando defender ali, mas sem chance ali, o cara tem muita arqueira mágo ali pra detonar, já era, show de bola, show de bola, e tem as curas ali pra detonar o GG ali, já aguentando bem ali, segurando os GG curadores, GG, é, show de bola, mas não deu, as arqueiras destruíram a curadora dele, mas mesmo assim já era, já era uma guerra ganha já, já tinha detonado mais de 50% da vila do cara e tava com muita tropa ativa, show de bola. É isso aí, valeu MKSalter, brigadão velho, detonou geral. Isso aí, mano, chegamos aí a metade do vídeo aí, temos muitos ataques bons aí pra mostrar pra vocês ainda, agora do Jão da Paçoca aí, o mais novo marido do CPA Gameplay, casou há pouco tempo aí com a Miri do João, do Jão agora, parabéns a vocês. Vá lá, ele já detonei, ah não, não é do Jão não, gente, me desculpa, volta, é do Jeff Leite, é que eu vi o Jota ali, desculpe, 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 é o Jeff Leite, é o ataque do Jeff Leite, cara, vamo que vamo, vamo detonar, vamo ver o ataque do Jeff Leite, o layout aí tá um pouco mais já restrito, porque tá bem dividido aí, bem protegendo as defesas e tais, ele tava aí com o BB, com a arqueira GG, quebra-muro e também estava com o mago. Isso aí, o rei bárbaro dele limpando tudo ali por fora, os BB também, enquanto isso a galera detonando ali por dentro, sem chance. Show de bola, show de bola, detonou geral. Escondeu o fio aqui do headset, vamo ver agora quem é que atacou agora, foi o David, vamo ver o ataque do David aí, vamo lá, cê vê aí que o layout da galera tá um pouco indefinido dos inimigos, né, e você pode usar assim, novamente falando, cê pode usar esses esquemas aí pra você aprender a atacar ou de repente usar algum desses ataques assim, de forma que possa te auxiliar nos seus ataques também, cara. Tá, lembrando mais uma vez, se cê quiser fazer parte aí do CPA Gameplay, é só mandar ali dizendo que cê viu o vídeo no YouTube do Joe e que você gostaria de fazer parte e saber como é o clã, temos regras sim, somente cumprilas e você estará em paz aí, é um clã bem sossegado, bem tranquilo, tá bom? Fique à vontade pra fazer parte aqui do CPA Gameplay 2 ou do CPA Gameplay 1, tá ok? Lembrando que sempre que tiver 49 membros, o clã fica fechado, tá legal? Porque o Joe precisa realmente entrar e sair de um clã para o outro pra tá gravando os vídeos e todos estarem aí arquivando as suas vitórias, os seus ataques, as suas defesas aqui no YouTube, beleza? Vamos lá, Matheus C.S.C. Vamos ver aí como que o Matheus se saiu aí atacando aí. Todos, é claro, toda a galera que atacou aqui ganharam 100% nas vilas, ganhadas 3 estrelas, é por isso que estão aqui fazendo parte do Guerra Quente 1, dessa série nova que a gente estreou aqui. Esse é o primeiro vídeo do Clash of Clans aqui no CPA Gameplay no ano de 2015. Se vocês curtirem aí, essa série é só colocar aí um curtir, basta dar um like aí, um comentário e a gente continua trazendo a série aí pra vocês, beleza? Show de bola, show de bola, show de bola. Eu tô só olhando aqui, analisando, teve muitos ataques bonitos mesmo, cara. Show de bola. Aliás, já deu mais de 80% na vila do maluco. Já era. Usou todas as tropas que ele tinha disponível. Beleza, parabéns. Vamos aí mais um do Jeff Leite. Vamos lá, vamos ver como que saiu o Jeff Leite aí com o bebê, arqueira, GG, quebra-mura, balão, mago, castelo do clã. Tem o rei bebê, o rei bárbaro, feitiço relâmpago e também feitiço de cura. Show, 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 show. Show, zato, deu um pequeno bug aí no vídeo. Solta, tô a sua curadora ali pra ajudar os GG's ali, soltou os balões ali pra detonar com as arqueiras, mas nem deu tempo. O balão, infelizmente, ele é muito fraco, cara. O balão fica bom mesmo só no nível 6, cara, infelizmente. Até nível 5 ainda tem muitos desastres com ele. Eu tenho eles na conta top lá, eu quase nem uso, porque realmente balão é algo que precisa saber atacar legal mesmo, cara. Mas show de bola, balão é muito forte, é muito forte. Detonou geral, 95% já ali. Já detonou geral, parabéns, Jack Lake. Detonou. Vamos aí pra nossa próxima ataque. Quem foi? Wig-la-e-fai, eu sempre não sei como pronunciar o seu nick. Wig-la-e-fai, eu vou... Wig-la-e-fai. Vamos que vamos, já chamando ali a tropa da galera bem pra longe. Já arrebentou com os bárbaros e arqueira, velho, que da hora. Desfinhou a tropa da galera lá, mano, já era. Nossa, que ataque muito louco. Ó, tô jogando só por uma ponte só, cara. Olha que muito louco, só em fila indiana. Que louco esse ataque, que louco. Show de bola, velho. Você viu os bichos em fila indiana, velho. Que nossa, que muito louco. Já deu mais de 50% na vila dos caras. Rapidão, olha como sobe. Show. Show de bola, agora só falta ali a casa do consultor e já era. Fim, 100%. Detonou com o bárbaro, arqueira e rei bárbaro, velho. Simples, simples e rápido. Vamos aí, quem é o nosso próximo atacante 100%? É o Wig-fly. Novamente, vamos ver. É o segundo ataque aí das 6 estrelas que ele ganhou para o clã. Jogou ali, já trouxe a vila, a tropa da galera bem para fora. Vamos ver novamente como ele atacou. Dessa vez ele atacou com o GG, arqueira, quebra-muro, balão e curadora, cara. Vamos ver aí como é que saiu. O ataque do Wig-fly-fly. Wig-fly-fly. Difícil pronunciar seu nick, cara. Beleza. Beleza, já jogou os balões ali, no canto superior ali. Vamos ver o que os balões vão atacar antes de eles caírem, cara. Ai. Nossa, eu fico louco quando eu vejo o balão atacando, cara. Porque você vê, eles são muito fortes. Eles são fracos, mas eles são fortes. Saca? Ele joga bomba, ele arrebenta com tudo. Ele vai direto com as defesas detonando com tudo, velho. Tipo assim, se a defesa não derruba eles, mano. Já era, a defesa é derrubada. E ó, muito bem atacou com o balão. Os balões só bem viveram muito bem o ataque aí, velho. Parabéns, brother. Da hora, velho. Terminou aí, ó. Nossa, quanto GG, velho. Voou agora, hein. Que doideira. Valeu, galera, pai. Parabéns, velho. Show de bola. Vamos ver aí quem é o nosso próximo atacante 100%. Aí, registrado é o Way. Uma vila mais complexa aí, bem mais forte aí. Com tudo bem dividido, bem detalhado aí. Com os muros. Vamos ver como ele fez pra atacar aí. Ele tava sem quebra-muro. Vamos ver como ele fez pra dar 100% nessa vila aí, galera. Uhul. Vamos ver. Já detonou. A vila do canto tá detonando aí. Jogou as arqueiras pra arrebentar logo de forma toda a tropa da galera. Já distribuiu as arqueiras ali. Já descobriu uma super bomba aí, hiper bomba ali. Vamos ver. Nossa, distribuiu bem pra caramba as suas tropas ali na parte superior ali do cara. Nossa, velho. Vamos ver como ele fez ali pra quebrar os muros, né, velho. Porque tem muita coisa pra ele destruir de cima pra baixo ali. Tem muita coisa forte ainda. Aqui embaixo a gente tem ainda a Torre do Mago, que detona a tropa fraca, né, velho. Tipo arqueira, bebê. Eles detonam muito rápido a Torre do Mago. Ah, mas os bárbaros estão vindo aqui por baixo. Acho que eles vão chamar a atenção ali, ó. As arqueiras vão detonar com a Torre do Mago ali, ó. Que da hora, velho. Ele jogou a porção de fúria na hora certa, velho. Parabéns, mano. Parabéns mesmo. Arrebentou com tudo. Sobrou tropa a dar com pau. 100% bom e velho de guerra. Parabéns, oi. Vamos ver aí quem é o próximo. Ó, o Jão da Paçoca. Agora é o Jão da Paçoca, né, mano? É o Jão da Paçoca. Deixa eu confirmar, mano. Aí, ó, o Jão da Paçoca. O marido da mini do Jão aí. Parabéns, né? Mais novo casal do CPA Gameplay. E vamos que vamos. Vamos lá. Detonou com dragões ali. Já arrebentou o efeito fúria. Já detonou com... Mais um ataque com dragão bem-sucedido aí que a gente tem no CPA Gameplay. Isso aí, ó. Detonante geral. Show de bola. Opa, temos defesa aérea ali ainda. E a Tesla e mais um arqueiro. Torre do Margo pra detonar ali os dragões ativos. Vamos ver como é que vai se sair. É óbvio que a gente sabe que é 100%. Não deu tempo que as defesas detonaram o dragão. Mas detonou uma boa parte dos dragões. Ficou três. Até agora, por enquanto, quatro dragões. O fogo do dragão é muito animal, né? Sobrou três dragões aí pra fazer a festa no 100%. Da vila do Akira Samurai. E lá. Beleza, parabéns, João. O João aí que na guerra anterior tinha conseguido seis estrelas aí, dado um combo. Mas infelizmente não foi possível, pois a gente não tinha o replay ali. A gente teve que fazer novamente esse. Antes da guerra terminar, a gente entrou pra começar a gravar os vídeos antes que eles cortassem o replay. Beleza? E aí, vamos que vamos aí. Agora é o Guê ou a Gué ou a Guê. Eu não sei se é O ou A. Mas, meu, foi 100%. E vamos ver aí como que ele detonou com os dragões nível 3 aí, velho. Jesus! Olha isso. Os dragões vieram fazendo tsunami. Meu, que doideira. Eu acho que... Bom, acho que esse é o penúltimo ataque. O último ataque aí que a gente tem pra mostrar. Meu, que show de bola. Nossa. Dragão nível 3 é show, né? Eles bem ali... É... Arquivados ali. Bem manipulados ali sobre a vila. Eles fazem a festa. Show de bola. Tem 4 dragão aí pra detonar. Agora sobraram 3. Mas ainda tem muita coisa aí. Agora tem 3 dragão. Dreg... Tem 3 dragão ainda pra detonar aí. Vamos ver aí como é que vai ficar. Marqueira arrebentando ali. Um dos dragões. Eita. Já era, querida. Tchau. Queimou tudo. Parabéns. Bom, é isso aí, galera. A guerra quente é isso. Fez 3 estrelas. Deu 100% na guerra de batalha dos clãs. Seu vídeo será arquivado aqui. E não será toda guerra que a gente vai estar fazendo isso, é claro. Porque a gente tem 3 guerras por semana. É impossível a gente fazer sempre isso. Mas pelo menos aí, uma vez por mês, o Joe vai estar avisando aí que vai estar gravando aí a guerra. Beleza? As 3 estrelas aí pra gente estar fazendo a série aqui do Guerra Quente. Firmeza. Eu espero que vocês tenham gostado. Só aí dá um like aí. Eu fico muito feliz se vocês puderem comentar aí. Compartilhar o vídeo pra gente saber como é que está sendo aí o layout. Tá bom? Um grande abraço. Eu espero aí que vocês realmente possam contribuir com a gente aí. Vindo aí ao clã. Podendo comentar bastante sobre os assuntos do Clash of Clans. A gente fica muito feliz. Muito obrigado mesmo a tudo e a todos aí. Espero que vocês tenham um feliz 2015. Pra você que está vendo esse vídeo agora. O vídeo foi gravado em janeiro. No começo desse ano agora. Tá bom? Então não se preocupe se você está vendo agora em 2017. Esse vídeo não tem problema. Tá bom? Um grande abraço, pessoal. Fiquem em paz. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.